É muito difícil ter uma chance no futebol profissional. Não basta só o talento, é preciso sorte, é preciso conquistar a confiança das pessoas, ter pessoas que te apoiem e acreditam em você. E alguns, mesmo com tudo isso, mesmo com todas as chances, parecem que não dão valor algum e podem simplesmente estragar tudo aquilo que tiveram tanta sorte de receber. O John Kennedy é um craque de bola, não dá pra não reconhecer o talento do jogador ou negar a estrela que ele tem. Um daqueles garotos que viveu uma história fantástica na bola, mas que parece decidido a jogar tudo fora e tão cedo. O jogador quebrou a confiança do Fernando Diniz, foi afastado do Fluminense, faltou a treino e agora parte da torcida que há pouco tempo idolatrava o jogador pelo que ele conquistou no campo, já falam que o melhor é que ele saia do time. Mas afinal, o John Kennedy merece uma nova chance? Ele tem que sair do Fluminense? E o que foi que ele fez que é tão grave assim? Qual é a verdade sobre o John Kennedy? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes, eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Olha, e se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Footflix, e aqui todos os dias a gente traz pra vocês vídeos com histórias, notícias, curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. É bem importante que você se inscreva, dê um like e compartilhe esse vídeo pra você apoiar o nosso trabalho e mais gente chegar aqui pra participar dessa resenha diária com a gente, beleza? Quero lembrar pra você que esse vídeo é patrocinado pela nossa parceira, a loja Rei do Manto, o melhor lugar pra você comprar a camisa do seu time de coração. Então se você quer ter a camisa dessa temporada, aquela camisa bonita, de primeira qualidade, com aquele preço sensacional e frete grátis pra todo o Brasil, a loja certa pra você comprar é na loja Rei do Manto. Além de encontrar camisas de times brasileiros dessa temporada, você encontra também camisas de times europeus, de seleção e cara, uma das coisas mais legais são as camisas retrô. Eu mesmo tenho aquela camisa que eu sempre quis ter, mas não consegui ter, aquela retrô do São Paulo, fui lá e comprei no site Rei do Manto. Então assim, realmente você pode comprar aquela camisa do seu time de coração de uma temporada onde você era muito pequeno ou que você tava quebrado de grana e não podia comprar na época, agora você consegue. Corre lá na Rei do Manto, o link tá aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado e utiliza o nosso cupom FUTFLIX que você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Eu acho que pela semana eu já tava bem confiante, já tava bem certo que eu ia fazer o gol. Toda vez que eu pensava ou falava com alguém que iria sair gol, eu me arrepiava, já tava sentindo ali muito na pele o jogo. Eu acho que já tava bem confiante que eu ia fazer o gol da final. Quem gosta de futebol já conhece a história do John Kennedy, um garoto que pode ter um futuro enorme na bola se ele focar na carreira e esquecer tudo que puxa ele pra baixo e que só destrói a moral dele com a torcida e o potencial que ele tem, atitudes que só o levam pro buraco, literalmente. E o John Kennedy, eu sei que ele tem aquele jeito de jogador, com todo o respeito, vagabundo, sabe? Aquele cara escrachado, que a gente sabe que é da bagunça, mas que quando tá em campo resolve na bola. Se eu não fosse jogador de futebol, acho que eu ia ser produtor de eventos. Gosto da noite. Mas a verdade é que apesar da gente gostar desse perfil de jogador, alguns comportamentos não cabem mais nos dias de hoje. Se antigamente a gente via jogador que caía na noite e depois na hora do jogo resolviam, todo mundo sabe que hoje em dia isso é impossível. Foram criados hoje super atletas no futebol, que correm mais de 10km por jogo. Alguém que não tenha entendido que o futebol mudou completamente, que ficou mais apertado, sem espaço, mais rápido, não dá, cara. Um cara que não se dedica completamente, que não esteja fisicamente apto, não tenha fôlego pra ocupar os espaços, correr e lutar durante ali, vai 88 minutos pra com dois minutos com a bola, fazia diferença? Bom, cara que não entendeu isso, não vai conseguir jogar bola. O futebol mudou. E o John Kennedy sabe disso. Ele já passou por poucas e boas no Fluminense. era um daqueles caras que podia ter virado um andarilho da bola. Foi rebaixado pra base pelo Fluminense por conta de episódios de indisciplina, foi emprestado pra um clube aqui de São Paulo o ferroviário pra que ele pudesse colocar a cabeça no lugar. Conversei com ele duas vezes e da minha parte eu vou conversar, o máximo que eu puder fazer por ele eu vou fazer. É um grande talento e é mais um daqueles jogadores que por trás desse jogador tem uma história de vida que no futebol, ao invés de a gente acolher a pessoa como um todo, a gente acolhe só o jogador. E essa é uma falha gigantista que tem no futebol brasileiro. A gente já perdeu muitos John Kennels por aí, continua perdendo. Eu vou fazer de tudo pra poder ajudá-lo, pra ele poder ter uma vida digna no futebol, principalmente quando ele parar de jogar, ele viva daquilo que ele construiu no futebol. Essa é a minha intenção com ele, claramente. E você disse que ia fazer de tudo pra recuperar ele. E agora essa semana a gente teve a informação de que ele vai voltar pra base, que ia ter uma perspectiva até de ser emprestado pro ano que vem. Qual foi o ponto final que acabou fazendo não dar certo? Tem um ponto específico. Eu sempre tento fazer o melhor pra ajudar. Inclusive o John Kennels, tem uma relação ótima com ele. Tava tendo algumas oportunidades aqui, ele foi na base pra poder uma hora voltar pra cá. Não tem nada, é um moleque muito talentoso, posso falar que assim, conseguindo ajustar algumas coisas, ele tem tudo pra ter um futuro brilhante pela frente aí. Mas assim, no momento que a gente tava, o melhor assim era, a gente achou conjuntamente dele poder treinar lá, talvez ele volte pra cá e ganhar um pouco mais de minutais jogando no sub-20, no sub-23. Só que o John Kennedy, não tem jeito. Apesar desse comportamento dele, o moleque é uma força da natureza. Ele é bom de bola, irmão. Sabe jogar, tem aquela estrela que, bom, a bola gosta do moleque. E ele, com a cabeça no lugar, tendo humildade pra reconhecer os seus erros, ele conseguiu espaço no Fluminense e teve uma rara chance, uma segunda chance na bola pra reconstruir a sua história. Cara, eu mandei uma mensagem pra ele, pedindo que ele acordasse pra voltar, pra jogar, que eu tinha mudado, que eu ia ficar mais tranquilo e tal. Eu tava no Rio, aí eu falei... Fala, Diniz. Diz, tô vindo aqui, tipo, outra chance pra voltar e jogar. Tô mais tranquilo, mudei, tô mais focado. Vou voltar pra ajudar. Aí ele falou seco assim... É, você vai voltar, vou te dar outra chance, mas você vai ter que me provar que merece jogar. Aí, e foi... E tranquilo. Aí eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, ele só me cumprimentou, não falou nada comigo, assim. Treinava bem, tudo treinou, treinava bem, bem, bem. Aí ele não me elogiava, não falava nada. Tinha que ficar fechadão. Depois de umas três semanas, ele começou a me elogiar, começou a falar. E olha, ele teve essa chance, não desperdiçou e você sabe, foi herói do Fluminense na Libertadores, o cara da Libertadores, marcou gol em todas as fases do mata-mata e o gol da final, né? O gol do título. Título inédito do Fluminense. Um cara que ganhou a confiança do Fernando Diniz, que foi abraçado pela torcida, predestinado, iluminado, um talento com tanta coisa pra ser e ele era, entre o H e o L de qualquer teclado, simplesmente JK, um garoto que poucos apostaram. Muitos olharam, viram o talento, mas não viram o ser humano. E quando alguém, como o Fernando Diniz, viu o cara além das chuteiras, o garoto, bom, não teve como. Brilhou demais. A vida do John Kennedy, se não ele é ser egoísta. E aí, o que é que é o meu trabalho? Ele falou, John Kennedy, eu gosto de você. Ele vai testar o meu gostar. Ele já testou várias vezes. E testa de todo mundo. E eu tenho que ensinar ele a ser solidário. Como é que um cara desse vai ser solidário se ele chega num clube e ninguém nunca olhou pra ele? E provavelmente na casa dele ele teve muito problema de atenção. Então você tem que capturar a atenção do cara, o afeto do cara, pra você poder tirar o melhor dele, pra você ensinar a ele, a ele se reconhecer como um cara que a vida não precisa ser do jeito que ela começou. Que a gente pode ressignificar e dar um novo sentido pra vida dele. Agora pense, se o John Kennedy já era um cara que não tinha muitos limites quando era apenas um menino que subiu das categorias de base no Fluminense, já dava um trabalho danado. Imagina depois de ter se tornado ídolo, herói do Fluminense na Libertadores da América. Foi o cara na conquista, pelo menos até aqui, mais importante da história do clube. E é difícil, depois disso, se controlar ou controlar um cara desse. Desde o início da temporada, o comportamento de alguns atletas já vem incomodando o Fernando Diniz, que chegou até a mudar coisas simples no Fluminense, como não se concentrar antes das partidas. Tudo isso por perceber que o foco havia se perdido no clube, que alguns atletas mais jovens vinham sendo bem displicentes. Só que o limite do Fernando Diniz foi quando o quarteto John Kennedy, Arthur, Cauã Elias e Alexander fizeram uma festa no hotel do Fluminense e chegaram a levar mulheres pra um quarto. O hotel é o mesmo que o Fernando Diniz e membros da comissão técnica moram. Pois é, por isso eles foram afastados. Foram colocados pra treinar separado dos demais atletas. Em relação aos jogadores, foi algo inadmissível em qualquer época, principalmente nos tempos de hoje. A gente espera que isso sirva de correção pra esses e pra outros e também pro futebol brasileiro. A questão de se levar as coisas muito mais a sério, porque tem muita coisa envolvida. São muitas famílias envolvidas e a gente tem que fazer com que a gente aumente ao máximo a nossa chance de ganhar, sem nunca ter a certeza de que vai ganhar. Mas a gente tem que trabalhar com respeito e com o máximo de empenho pra que as coisas aconteçam da maneira correta. O John Kennedy, que já havia sido flagrado em balada na quinta-feira que o Fluminense empatou com o Serro Portenho pela Libertadores, ainda faltou no treino de domingo do clube. E pro Fluminense, a situação é mais do que complicada, meu irmão. Se mantém todos afastados, se pune os jogadores, além de não contar com os atletas, ainda desvaloriza um ativo do clube numa possível negociação. Mas o mais grave aqui, o mais sério, o desesperador, é o fato que parece não haver um pingo sequer de consideração. E eu sei que o John Kennedy é um jovem que ele às vezes vai errar, vai extravasar, mas cara, o Fernando Diniz literalmente acreditou nele quando ninguém mais o fez. E o jogador simplesmente pouco se importa com isso. Ao que parece, ele pouco liga em como essa situação deixa o treinador no Fluminense. O JK é um craque de bola. E você viu no vídeo aqui, o Diniz mesmo disse que a vida ensinou o John Kennedy a ser egoísta. E pelo jeito, desculpa, mas parece que ele aprendeu direitinho. Foi egoísta e se esqueceu do que o treinador fez por ele. Foi egoísta e se esqueceu do que o Fluminense fez por ele. Foi egoísta e se esqueceu do carinho que a torcida tem por ele. Pois cada vez que ele diz respeito ao clube, quem ele mais machuca é a torcida. É um garoto muito talentoso, mas que seguindo assim, vai jogar sua carreira no lixo como tantos outros já fizeram. Pois uma hora, não importa o quanto de talento você tem, não importa a sua estrela. Se você continuar jogando as oportunidades fora, o futebol vai parar de lhe dar chances. Alguns trens, meus amigos, só passam uma vez. Quem o recebe pela segunda vez, talvez seja uma burrice completa desperdiçar essa chance. Mas e você? O que acha disso? Acha que o John Kennedy merece mais uma chance no Fluminense? Ou que, cedo ou tarde, ele vai acabar pisando na bola de novo? E o melhor é o clube negociar o jogador? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo. Valeu e tchau, tchau.